Amiguinhos, você não está no canal oficial do Master Podcast. Então, confira o canal oficial do Master Podcast e o Cortes do Master que está no link na descrição desse vídeo aqui. Eu sei que eu poderia fumar muito mais. Comigo não aconteceu, mas eu vou falar do meu professor, num caso, exatamente assim. Isso na década de 90. Na época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje. Então ele viu, só que ele estava muito longe, exatamente igual você falou. Eles estavam no banco da praça, ele não sabia. Vamos lá, vai. Ó, micro expressão de vergonha aqui, cabeça baixa, cover hand. Ele não sabia se a menina estava performando um sexo oral porque ela estava com a cabeça no colo do cara ou se ela estava dormindo. Então, o que ele fez? Ele tentou tirar foto, com filme ainda, né cara? De longe e não chegava. Ele pegou o binóculo e colocou na frente da lei. Puta gambi, né cara? Funcionou? Não, saiu. Não, deve ter sido muito arregaçado. E aí ele entregou isso pro cara. E aí pra ele entregar isso e falar, então isso aqui é um boquete. Então pronto, imagina a dificuldade que foi. Mas cara, esse é um caso que assim, na dúvida, né? Vai ou não vai. Caiu um pacote de bala, sei lá. Mas que assim, não, piadas à parte. Tá na praça com um cara... Deitado no colo, já é algo bem suspeito, né? Mesmo que não seja um bola gato. Não, mas o bola gato, ele teria uma movimentação mínima. Ninguém consegue... Mas a câmera não vai sair um bola gato. Não vai, ele tava muito longe. Ah, porque era foto. Porque era foto longe. Anos 90. Anos 90, não era que é filmadora. Filme. Mas afinal, era um bola gato ou não era? O cara até hoje não sabe. O cara não sabe. É isso que é... Ele devia ter ido lá perguntar. Dá licença. Mas hoje você tem umas câmeras da... Acho que da Nikon que dá um zoom de 3 mil. Aí você vê até a lua. É, tem o Super Xandão, veio no Flow, falou que tem câmera de 100 quilômetros de zoom que você consegue dar pra ver. Aí a terra é plana, né? Aí outro nível. Aí outro nível. Essa câmera aí, se a gente não chega... Só ele tem essa câmera. O Super Xandão no Master, acho que ele dissolve. O cara vai gastar tanto dinheiro numa lente que é melhor... Trocar de esposa. É, melhor troca de mulher que é mais barato. Mas é bem louco, né? Tem cada caso, cara. Tem cada caso, cara.